3,2,1 Fala galera do Pós-Canal, eu sou o Rossini E eu sou o Juninho, galera, antes de começar esse vídeo num sol maravilhoso 11 e meia da manhã Então dá uma cavalhota aí, Letícia Aêêê, vamos ver, vai Não consigo Vai, vem, eu acho que consegue fazer assim Ó Eu consigo, não consigo Vai Se o Rossini der uma bicicleta sem bola, você dá a cavalhota Mas eu não consigo, gente Galera, vamos pular essa parte toda do vídeo Não assistam Vai, vai, só dá A cena é ruim Põe a mão Põe o queijo no pescoço Nossa, meu Deus do céu, que coisa desengonçada Bom, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aí Estamos no campo profissional Então, mano, tem que ter quantos likes? Tem que ter uns 50 mil likes fácil E tem que tentar bater mais Porque olha esse tampão que coisa mais linda Estamos aqui na AFML, tá bom? O que significa? Olha isso Associação Familiar de Moradores de Londrina Eu acho que não é isso Funcionários Municipais Associação dos Funcionários Municipais de Londrina Se inscreve aí no canal antes de começar o vídeo Pra gente bater logo 6 milhões E vamos começar o vídeo de hoje. Primeiro vídeo. Vai começar agora, hein? Vocês estão gostando bastante dos vídeos. Vocês pediram bastante o vídeo. Os goleiros pediram. Ele pediu, então vai. O quê? Todo mundo pediu. Edson Vieira. Isso eu quero, isso eu quero. Tinguelinga chegou. Começou. Vai, Letícia, vamos com a piluleta. Vai, então. Vamos, você vai. Quero ver, vai, vai. Vai de novo. Vai, vai. Eu não sei mais o que aconteceu. Acordei. O que você gravou por hoje era só esse vídeo mesmo. Dornosa. Bora, vamos começar. Chegou, senhor. Está ligado, ó. Vai pra cima do gonze, rapaz. Espera aí, deixa eu falar, vai. Onde? Então vamos gravar primeiro o meu pra mim ir embora. Eu vou gravar quantos vídeos? Dois. Então esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Então vai, está gravando isso? Galera, não dá. Eu já falei pra vocês, vai gravar com o meu pai, ele tem que fazer tudo. São três chutes. Quem pode, manda. Deixa eu falar pra vocês. Deixa eu falar pra vocês. Não tem o Débio, Lloyd? Esse é o Bombo e esse é o Tombo. Os Bobo e o Tombo. Deixa que eu assumo. Vamos pro pau. Três chutes. O Bobo e o Tombo. Bobo e o Tombo. Parceiro. Parceiro. Arrancha o seu Fernando. Tamo lá, hein? Tamo lá. Eu sozinho, não vou jogar com ninguém? Não, vocês tem que participar, pô. Sozinho no vídeo. Vamos pro seu, senhor. Você falou, eu desafio os goleiros, dez chutes, não pega oito. Tá com medo. Tá com medo de apostar comigo. Tudo cagão. Tudo cagão. Tudo cagão. Tudo cagão. Tem que jogar a luva. Joga a bola. Vai lá, vai lá. Primeiro chute. Um, dois, três. Daqui. Fala aí em russo. Segundo chute. Em chinês. Daqui, ó. Em grego, hein? Enamiden tria. Um, dois, três em grego. Aqui não tem jeito. Não tem jeito aqui. Eu joguei lá na Grécia, rapaz. O Lucas era pra ter nascido lá. A chuteira do meu pai é falsa. Outra coisa. A chuteira que eu ganhei do Juninho, eu tinha que fazer uma cirurgia. Não entrava. Cortei aqui. Cortei aqui. E, ó, as listas perdeu, cara. Mas não é falsificada, não. É Adidas. Três. São três chutes. Ah, são os três goleiros. Os dois goleiros. Três chutes. Erro. Três em um e três no outro. Só? Não. Mas por quê? Porque é muito pouco. Mas quantos chutes quer que eu dê? Você vai dar. Você falou lá cinco em um, cinco no outro. Não, começou já. Sabe o que ele quer? Que dê barulho de carne estourada, pof. É o que ele quer. Cinco chutes. Então tá bom. Eu quero dez. Como ele tá velho, quatro num goleiro e quatro no outro. Bobo Tongo, sai. Bobo Tongo. Deixa aí nos comentários. Hashtag Bobo Tongo. Tamo junto. Olha aí, ó. Me concentrar pros velhos tempos. Psss. 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 Eu esqueci de falar. Presta atenção. Se for no gol e ele pegar, é ponto deles. Se for na trave e pra fora, não é ponto deles. Só se eles pegarem e eu fizer o gol. É justo, não é? É justo. Na trave você tem rebote. Rebote? Dois toques. Ah, vocês tão brincando. Eu pego rebote pra eles. Tão brincando. Quero ver, Arthur. Vamos começar, então. São quatro chutes de cada, hein? Já falei pra vocês o regulamento. Se eles pegarem, ponto pra eles. Se eu fizer o gol, ponto pra nós. E se a galera deixar... Ó o Rossini. Ó o Bobo. E olha o Tonga atrapalhando os dois. E se a galera deixar muito like aqui, vai ter o vídeo de faltas. Aí eu bato falta e o meu pai também bate falta. Olha. Nossa, mano de puta. Vamos lá. Vai apitar, quem vai apitar? Três. Olha lá, Edson. Olhou para o gol, tomou descansa. Chutou. Golaço indefensável. Aqui é monstro. Não brinca com esse homem, não. Pelo amor de Deus. Ele é monstro. Tem história. Respeita. E aonde ele já jogou? Já jogou no Uruguai. Já jogou na Bolívia. Já jogou com o Maradona. No Botafogo. Isso tem história. Respeita. É no México. Olha aqui, ó. Um, dois. Eu vou comentar esse gol aí. Só foi gol porque vocês já sabem. Mão de. Ó. Fácil. Homem é muito bom demais, gente. Pé do lado da bola. Pé de apoio. Presta atenção, molecada. Dois passinhos. Nessa posição. Estou com barreira. Como se tivesse barreira. Concentra. Nunca não apito do árvore. Deixa o árvore apitar. Oferecimento. Rancho São Fernando apita. Vai, 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 vai. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Chegou. Ele fica falando. O Arthur está deitando em você. O Arthur está deitando. E outra. Eu contra o meu pai num desafio desse aqui, eu já tinha ganhado fácil. Esse desafio, eu estou pagando dias para ele, esperando. Era um bicho, ó. Galera, antes do terceiro chute do meu pai, segue eu lá no Instagram. Juninho Manela com dois L's. Me segue aí no Instagram. João Rocine 7 é o meu. Vai lá, segue. Filma, patrão. João Rocine 7. Vai lá, segue. Titian. Você, Chico. Titian, vovô. O meu é Leigh Esteves 8. Vai lá me seguir também. O meu, galera. Matheus Gonzinho, segue lá. O meu, Arthur Lisboa Lan. Quero você ir lá e ir lá. Um a um. Vamos lá agora. Um a um. Meu Deus do céu. Opa. Como é que é? Como é que é? Vamos, Xônda. Vai correr aqui, ó. Olha que ele meteu a bola. Você não rebote, não pode assim. Deixei eu pegar a bola. Você ia pegar lá? Não, deixei eu pegar a bola. Já ajudei. Dois a um. Acho que tá mal, hein? Deixei eu pegar a bola. Ajudou. Tocou errado pro Edson. Quarto chute. Onde ele vai agora? Não, quarto chute. Não era três? Aí vocês deram mais um. Você chutou três, só. Deixou três. Então, são quatro. Três com esse. Fica dois a um pra ele. Meu Deus do céu. Foi, 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 foi. Vai lá, vai lá. Três com as costas. Três com as costas. Agora correta. Ih, agora eu quero que ele ia. Ih, vai morrer. Tá mal. Tá velho. A perninha tá velho. Aquela bola tinha que ter voltado, não pode. Quando é assim, não vale. É. Mas você falou que não era ponta. Aí tá louco. Olha onde ele bateu. O que eu combinei. O que eu combinei aqui, trave. Então? Não era de ninguém, voltava. Então volta, vai. Vou voltar e mostrar aí. Tá um a um, faz o último chute aí pra ver quem ganha de você. Eu, na minha idade, eu não posso, só porque eu fico com dó. Aquela bola ali, eu ia arrancar a cabeça dele, fiquei com dó. Não dá. O auxílio sai da bola. Ele chuta forte. Vamos, vamos agora. Não, é o último. É outra série. Não. É quatro. É quatro em cada goleiro. Então, agora chuta a última pra Arthur desenquatar. Não é, que nós dois não... Galera, é dois chutes que voltam. Foi dois chutes maravilhosos na trave. Tá bom? Então, dois chutes. Vai, se der um vídeo... Tá servado. Dois chutes. Último chute agora. Não tem mais dois. Por quê? Ele foi três. Tá doido, é um pra eles. Três e o gol. Não, só vale se ele pesar. Uma foi gol. Uma ele defendeu. Uma se ele pegou e agora falta uma. Só quatro chutes, gente. Fala pra vocês se esses caras são bons. Não, faltou uma. Não adianta. É o Deby e o Lloyd. É o Bobo e o Tonga. Falta um. É o último. Vai, tem uma sapagem. Aqui é monstro. Bola, bumerangue. Vem, vem, Monsinho. A Rocinha é bola nadada. Tem que comer um braço. Chica a mão, quarteto fantástico. Bolinha dourada no ângulo. Bem na onde a coruja não dorme. Ela dorme em cima da onde ela é. No ângulo. Pode narrar que foi um golaço. Edson preparou a bola. Arthur tá lá no gol. Edson já chutou duas. Arthur tá achando que vai ser do mesmo jeito. Vamos ver. Edson tomou distância e chutou. No ângulo esquerdo. Indefensável. Deu relembrando os velhos tempos de Colômbia. Edson, o monstro do Voscanal. Mais conhecido como Bobo do Voscanal. Deixa eu dar um recado aí. O novo personagem. Deixa eu dar um recado aí. Serginho que jogou no Londrina. Você me desafiou. Tá aceito o desafio. Eu não sei onde vai ser. Mas você que jogou no Londrina. Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro arrebentou. Serginho do Londrina. Ex-goleiro. Eu te desafio também. E outra coisa. Resende. Quando que você vai aceitar o meu desafio? Que eu te chamei campo. Campo oficial. É, Resende. Quando, Resende? Desafiou o brabo. Aí eu quero desistir. Não, mas o Edson tá poderoso. Já desafiou o Juninho. Eu quero ver esse. Agora o Resende. Vai botar todo mundo na sacola. Eu acredito. Vai. Se vai, não pega nunca. Esse é chute profissional. Pegou. Pegou. Foi lá, se esticou todo. E pegou. Méritos pro Gonze. O Gonze é bravo. O goleiro é mão de alface. Aqui é o goleiro elástico. Homem elástico. Parqueta fantástico. Homem elástico. Se tivesse barreira. Se tivesse barreira, ia ser demais. Meu Deus do céu. É monstro esse Edson. Joga a lua mão de alface. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que golaço. Como é que é mesmo que faz lá o negócio? Como é que é mesmo? Sem chances. Sem chances. É, a gente vai vendo o desafio, né? Pera aí, pera aí que ele podia falar o negócio. 50 mil likes eu vou ganhar do meu pai. Você ia falar que eu bravo o seu pai? Nossa, melhor. Nossa, mano, nem ferrar. Juninho, já jogou aonde, papai? Fala pra mim. Já jogou com quem? Olha lá. Mas tá na risca da área, tá pipocando. Nossa! Que raiva, mano. Como que sou bom do meu? Não tem como. Quanto chute tem que cortar? Sei lá. Dois. Sabe o que tá acontecendo? O pessoal do Vasso Canal tá impressionado com a batida. E essa bola o Juninho fez assim com o olho. Eita! Com o olho. E o olho. Filma o Hugo de Leão, filma o Hugo de Leão, filma o Hugo de Leão. 22 anos dessa criança, mas na realidade é 32. Cara, é de 50. Rodrigo, filma o Rodrigo. Filma o Rodrigo. Vai, bobo. Aqui é o prefeito de Rodrigo Venturo. Joga demais, viu? Joga demais. Vai mandar na FML. Vai liberar pra nós. Empatamos, como é que faz agora? Não, falta dois chutes. Como dois? Dei quatro. Acertou dois no gol. Ah, acertei dois? Então falta dois. Faltou dois só, hein galera, pra acabar. Toma! Meu Deus do céu. Não é possível que essa bola não entre. Caramba, hein, a bola não tá aí. Quanto você era profissional? Você mirava lá e ela ia lá. Tipo, um milímetro pro lado e você acertava todas as bolas ali? Ó, eu vou falar uma coisa aqui que o Rossini fez que é interessante. Não é brincadeira não. Agora é sério. Bater na bola é dom. Sem brincadeira, você nasce com o dom de bater na bola. Agora tem um detalhe. Você aperfeiçoa. O que que eu fazia? Eu treinava demais. Eu era o primeiro a chegar. Acabava o treino. Eu dava dinheiro às vezes pro roupeiro que cuida da roupa do time. Ah, suborno. Não, não é suborno. Não, eu dava um dinheiro pra ele. Pra ele ficar, coitado. Ele tinha horário pra ir embora. Aí eu falava, fica comigo aí aqui em Londrina. O Ni mesmo foi um. Ficava muito. Aí ele ficava. O pai do Rossini sabe da história. Eu dava um dinheirinho pro Ni. O Ni ficava. E eu era o último. As vezes eu só, assim, os caras iam tudo embora. Não tinha nem goleiro. As vezes eu colocava dois bambolês. Sabe o que é bambolê? 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 Eu tava lá no gol assim, ó. Vocês podem até fazer um desafio desse. Vou fazer. Coloca lá os dois e só vale o gol você entrar lá no bambolê. Aí eu fui treinando sozinho. Aí você acertava todas no bambolê? Não, não é todas. Mas eu... Por isso que as bolas passam perto. Eu treinei muito. E eu tenho uns buracos na perna de contusão, ó. Isso aqui, ó. Tá louco. Terceiro grau, estourou. Isso aqui é de dançar. Não, não. Isso aqui, ó. Outra coisa, hein. Outra coisa, ó. Outra diferença desses caras de hoje. Trinta e dois anos casados. Trinta e dois. Casei com a minha mulher. Três vezes com a minha mulher. Isso aqui é amor, rapaz. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Agora eu vim pra cá, André. Olha esses caras aí, ó. Pai do Goz garrava muito, gente. Vamos lá. Já tá atrapalhando. Tongo. É. Fica atrapalhando o mestre de chutar. Gervasio, narra porque é o último chute. Outra coisa aí, eu vou falar pra vocês. Caiu do berço três vezes. Eu vi. Na terceira eu te joguei junto. Falei, vai ficar louco. E ficou. Ficou pirado. Ficou. Ficou com problema. Ficou com sequela. Vamos, Gervasio. Campeão. No canto. Ficou. 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 Ficou, Edson. Ficou, Edson. Ficou. aqui quanto foi eu tomei dois tomou um gol só o negócio é o seguinte foi muito top o desafio parabéns aos goleiros parabéns aí ao edson vieira o monstro vovô do nosso canal e agora a gente vai começar um outro desafio você tem que deixar muito like vai ser cobrante de falta vou jogar contra ele é a barreira quero ver que eu não tô aquecido tudo bem que eu não tô nada aqui bem né vou dar desculpa já muito like aí nesse vídeo se inscreve no canal se inscreve no canal deixa like e eu chego na hora que ele tem esse chute de fora na hora que ele terminar de falar aqui a gente vai falar instagram e colocar vai ter no vídeo no meu instagram shima pois não ele cai e você tá fora do nosso canal shima outro coloca tudo tá bom é isso lá que se inscreve tamo junto falou até a próxima e tchau